A Panasonic BB53 Black Glass é a minha geladeira aqui em casa há um ano. E valeu a pena o investimento? É o que eu vou te contar nesse vídeo. As vantagens e desvantagens de ter essa geladeira. E se você está pensando em comprar ela, eu já vou lhe adiantar que tem links dela aí na descrição do vídeo. O meu nome é William, esse é o canal Consumidor Empoderado e bora falar da minha geladeira. Eu confesso para você que o meu critério para escolher a BB53 não foi o espaço interno, nem a sua organização, não foi a economia e o compressor inverter dela, nem as funções como o Econave e o Vitamin Power. O que foi determinante foi o design. Essa cor black é o que eu queria aqui para a minha cozinha, assim como o fogão e a lave seca também. E além da cor preta, o vidro temperado que compõe a porta é muito bonito, além de você ganhar um espelho na sua cozinha também. E eu não vou ter problemas com ferrugem, pelo menos não na porta, que é onde normalmente surge os pontos de ferrugem com tempo de uso. E por mais que uma geladeira branca ou até um Evox tenha pouco tempo de uso, uma vez que tiver ferrugem, passa aquela sensação que o refrigerador é mais velho do que o que de fato ela é. Então esse também foi um dos motivos que me levou a escolher ela na cor preta e com vidro. Aqui no meu espaço não tive problemas para encaixar ela, muito pelo contrário, encaixou de boa. Ela tem de altura 1,85m, 73cm de largura e 75cm de profundidade. A capacidade total dela é de 425 litros, sendo 305 litros em cima e 120 litros no congelador que é embaixo. Que eu já posso lhe falar com toda serenidade que é um congelador muito bom, tem uma ótima profundidade e é essa profundidade maior que lhe proporciona mais espaço no freezer, que está muito ligado à ausência de prateleiras na contraporta. Que na boa é um acerto da Panasonic, até porque essas prateleiras sempre ficam sobrando, não tem muita opção para colocar ali e no fim das contas acaba roubando o volume, o espaço do congelador. Aqui você tem volume, tem profundidade, dividida em 3 gavetas, sendo 2 gavetas maiores, onde você vai botar frango, carne e tudo mais, e uma gaveta menor para você separar alguma coisa, bota hambúrguer, lasanha ou algum pote com algo que você queira empedrar. Ainda no congelador ela tem o Ice Twister, que é a fabricação de gelo, que também tem um bom volume, dá para você ter sempre gelo, é só você lembrar de encher as cubas de água. Já na parte de cima, como eu falei, tem 305 litros, que é bem organizada, mas é principalmente funcional. Aqui na contraporta tem 4 prateleiras fixas, essa com uma altura maior para garrafos, refrigerante, leite e tudo mais, e em cima tem mais 3 prateleiras para você botar tudo que vai na ponta da geladeira. Potes, vasilhas, iogurte, manteiga, enfim. E aqui ainda tem um compartimento dedicado para temperos, mas minha geladeira, minhas regras, eu boto o que eu quiser. Normalmente é os sachês clássicos de ketchup, maionese, os que nó pela metade, e vale também falar da profundidade que tem nessas prateleiras, que é bem satisfatório. Aqui no gavetão, o diferencial que nenhuma outra marca tem, diga-se de passagem, é a função Vitamin Power, ou seja, ativar as vitaminas C e D das frutas e dos legumes através dessa luz de LED, que além dessa função, deixa também a iluminação da geladeira bem bonita. Em cima tem mais 3 prateleiras em vidro temperado, e uma delas é retrátil, que para o dia a dia faz diferença sim, para você botar uma jarra de suco, uma vasilha mais alta, e se não for o caso, você deixa a prateleira aberta para ganhar mais espaço ainda. Ela já acompanha também esse porta-ovos, que é padrão, pega 12 ovos, mas eu boto 30, que é o que vem na placa, vem a placa toda, eu coloco ali. Tem um porta-latas com espaço para 12 latinhas, e o refrigerador também tem iluminação em LED. A parte externa tem o painel Easy Touch, que tem várias funções, mas no geral, eu sempre deixo ele no meio, e o Econave faz todo o serviço, que também é um diferencial da Panasonic. E antes de lhe falar das funções do Econave, e o consumo de energia, e o impacto que teve aqui em casa, se eu já lhe ajudei de alguma maneira, já deixa aí o seu like para o YouTube, para apagar esse vídeo para mais pessoas, como você, que está pesquisando, analisando, comprar esse refrigerador ou não. E se você já é essa pessoa que está me vendo pela primeira vez, já pensa em se inscrever aqui no canal. Os vídeos aqui é assim, para tirar suas dúvidas, e para lhe ajudar na sua pesquisa e na sua decisão de compra. Que a propósito, tem links aí na descrição do vídeo, com os melhores preços e sempre em lojas confiáveis. Também tem um link do sorteio aqui do canal. Eu estou sorteando duas TVs de 50 polegadas, com apenas 60 centavos. Você me ajuda demais a trazer mais produtos e mais vídeos aqui para o canal. Like, confere os links aí na descrição do vídeo, quando o vídeo acabar, né? Obviamente. E voltando para a Black Glass e o seu painel, como eu falei, eu sempre deixo ele no meio. E o Econave faz o trabalho. O sistema monitora o uso da geladeira durante o dia, através do abrir e fechar das portas. Se tem muita abertura de porta, ele potencializa o resfriamento. Se tem menos abertura de porta, ela estabiliza a temperatura. E é esse processo que faz ela economizar muita energia. A outra função que eu sempre deixo ativada aqui no painel é o Vitamin Power. Porque sempre tem frutas, legumes, pelo menos isso sempre tem na geladeira. E aqui no painel tem mais três modos pré-programados, que é o Férias, Festa e o Compras. Desses aqui, eu normalmente só uso o modo Compras. Obviamente, quando eu faço Compras, quando eu faço Mercado. Como eu só vou no mercado uma vez no mês, aí eu aciono e já no dia seguinte, o Econave, o sistema já entendeu que a geladeira está cheia, aí ele potencializa o resfriamento. Tem o modo Drink, que eu nunca nem acionei, mas é bom saber que tem essa função aqui. Tem um lock, que eu travo a painel. Meu filho tem seis anos, ou seja, eu não tenho problemas com criança futucando aqui. Mas quando eu vou limpar aqui à frente o vidro, aí sim eu travo o painel para não ficar apertando os botões e tirar da minha configuração. Tem também o Turbo Freezer, que a ideia é dar um pump no congelador, mas você só vai acionar o Turbo Freezer em situações mais isoladas. E em resumo, você vai selecionar as funções da sua preferência e deixar o Econave fazer o trabalho dele, que é otimizar o consumo da geladeira. Paralelo ao compressor, que é inverter e que de fato é mais econômico, essa geladeira tem um consumo médio de 39,9 kWh a mês. Isso representou na minha conta de luz uma economia de 80 a 100 reais em média. A minha geladeira antes dessa Panasonic era a Brastemp BRM44. A minha conta de luz vinha em média 320, 350 reais. Hoje fica entre 250 e 280 reais. E além da economia, o silêncio é um outro ponto legal nela. E só para ficar na mesma comparação, é gritante a diferença do barulho dela para o que fazia a BRM44. Mas não dá nem para sair daqui. E eu estou falando isso porque eu usei a Brastemp por cinco anos e eu estou com essa há um ano. Então a lembrança ainda está muito fresca. E a única desvantagem dessa geladeira é o preso. Em lojas físicas, eu já vi ela com valores acima dos 6 mil reais. Online, em média 4.500 a 5 mil. Eu, quando eu comprei essa daqui, foi uma promoção. Ela saiu por 3.999. E de lá para cá, vou ser sincero, nunca mais vi esse valor. Nesse valor, você acha com mais facilidade a Inox, que é exatamente a mesma geladeira com as mesmas funções. A única diferença é só na parte externa mesmo. E se a Black não vai bem ainda na configuração da sua cozinha, você também tem a opção na cor branca, a White Glass, com a mesma proposta de vidro e tudo mais. E eu, sinceramente, espero ter ajudado aí com suas dúvidas. E se você tem essa geladeira, deixe aí nos comentários as suas impressões para ajudar as outras pessoas também. Não esquece o seu like e confere os links aí na descrição do vídeo. E participa do sorteio também, conto com você. O meu nome é William, esse é o canal Consumidor Empoderado. A gente vai ter um próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Fui, tamo junto e é literalmente só o começo. Uh, se inscreve.